Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Queridos, estamos juntos na paz de Jesus Cristo Nazareno Gostaria até de tocar a música, uma hora aí, do Galileu, né? Galileu. Será que daria, Léo, para a gente tocar o Galileu? Uma hora, vamos preparar. Não posso esquecer. Por quê? Porque nós estamos aqui em nome do Galileu, ou do Nazareno, Jesus Jesus Aquele que nasceu, não nasceu na capital Ele foi nascendo em uma cidadezinha pequenininha Belém Belém Efrateu, que era Efrat É isso. Em nome de Jesus estamos aqui Eu quero ler em Josué, capítulo 9 Vou ler bastante, de 1 até 16 Se você tiver paciência, poderia ler com a gente Aí o Léo vai colocar no monitor E nós vamos ler a história de Josué 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 e os Gibeonitas Esse texto é É tremendo Que coisa, como que um homem pode errar tanto E como Deus pode transformar um erro Em bênção Como Deus é tremendo, maravilhoso Então vamos lá, Josué 9, 1 a 16 Sucedeu que, ouvindo isto Todos os reis que estavam daquem do Jordão Nas montanhas e nas campinas Em toda a costa do Mar Grande De fronte do Líbano Os Eteus, os Amorreus Os Cananeus, os Ferezeus E os Eveus E os Jebuseus Se ajuntaram eles De comum acordo Para pelejar contra Josué E contra Israel Os moradores de Gibeão Porém, ouvindo o que Josué Fizera com Jericó e com Ai Usaram de estratagema E foram E se fingiram embaixadores E levaram sacos velhos Sobre os seus jumentos E odres de vinho Velhos, rotos e consertados E nos pés Sandálias velhas E remendadas E roupas velhas Sobre si E todo o pão que traziam Para o caminho Era seco e bolorento Foram ter com Josué Ao Arraial A Gilgal E lhe disseram A ele e aos homens de Israel Chegamos de uma terra Distante Fazei, pois, agora Aliança conosco E os homens de Israel Responderam aos Hebeus Porventura habitais No meio de nós Como, pois, faremos Aliança convosco Então disseram a Josué Somos teus servos Então lhes perguntou Josué Quem sois vós? Donde vindes? Responderam-lhe Teus servos vieram De uma terra Muito distante Por causa do nome Do Senhor Teu Deus Porquanto ouvimos A sua fama E tudo o quanto Fez no Egito E tudo o quanto Fez aos dois Reis dos Amorreus Que estavam Da lei do Jordão Seom Rei de Esbon E Og Rei de Bazan Que estava Em Astarote Pelo que nossos anciãos E todos os moradores Da nossa terra Nos disseram Tomai convosco Provisão alimentar Para o caminho E ide ao encontro deles E dizei-lhes Somos vossos servos Fazei, pois, agora Aliança conosco Este nosso pão Tomamos quente Das nossas casas No dia em que saímos Para vir ter convosco E ele aqui agora Já seco e bolorento Esses odres Eram novos Quando os enchemos De vinho E eles aqui Já rotos E essas nossas vestes E essas Nossas sandálias Já envelheceram Por causa Do muito longo caminho Então os israelitas Tomaram da provisão E não pediram Conselho ao Senhor Josué concedeu-lhes Paz E fez com eles A aliança De lhes conservar A vida E os príncipes E os príncipes Da congregação Lhes prestaram Juramento Ao cabo De três dias Depois de terem Feito aliança Com eles Ouviram Que eram Seus vizinhos E que moravam No meio deles Aí eu li Um pouco da história Na verdade Ainda teríamos Muitos capítulos Só o capítulo nove Seria Até o versículo Vinte e sete Nós lemos só até o versículo Dezesseis Depois tem Capítulo dez E assim por diante Foi na Guerra Que Josué Travou a favor De Gibeão Que Josué Mandou o sol Parar E a lua Parar Foi através Foi através Essa guerra Então Josué Estava invadindo E todo mundo Ouviu falar Que era um exército Que Deus Trabalhava por eles Todo mundo Ficou morrendo De medo Os Gibeonitas Eles eram Os Eveus Eles eram Eveus Gibeão Eles moravam Muito próximo Deles ali Bem próximo E eles Pegaram roupas velhas Coisa velha Pão velho E disseram Que tinham viajado Muito tempo Eles eram de muito longe Mas note que eles Não falaram a terra Naquela época Valia a palavra Da pessoa A pessoa tinha a palavra A palavra era honrada Era a honra da pessoa Mas nem sempre A pessoa falaria a verdade Sempre a mentira Sempre Tem hora que a mentira Vem mesmo Então Eles disseram Somos de longe Façam aliança Conosco E Josué Não perguntou A Deus Se podia Josué Não pediu Um tempo Josué Decidiu Rapidão Ele não Parou Não parou Esses dias Eu falei Para uma menina Você está pensando Em namorar Essa pessoa Estou Está apaixonada Você está apaixonada Mais ou menos Eu disse Se você tirar um tempo Para orar Você vai ter tempo Para escutar sua mãe Você vai ter tempo Para conhecer Alguma coisa a mais Na vida daquela pessoa Daquela família Te facilita Porque depois que você Faz um compromisso Depois você se sente Amarrada Fica difícil Josué fez isso Ele não perguntou Nem a Deus Posso fazer O compromisso? Perguntou nada Ele fez E os anciãos Os mais velhos Todos aprovaram Apoiaram E aprovaram Eles não pararam Nem para pensar Um pouquinho Está aqui no versículo 14 e no 15 Não pediram Conselho a Deus E Concedeu a paz E fez aliança Então Deu a palavra De honra Três dias depois Descobriram Que era tudo mentira E agora? Não, vocês mentiram Para mim Eu vou desonrar Minha palavra É isso que todo mundo faz Você me roubou Eu vou te roubar também Quem rouba ladrão Tem 100 anos de perdão Não sei quem falou isso Mas deve ser o diabo Então Você mentiu para mim Então eu já Não vou honrar mais Minha palavra Mas Josué era um homem de Deus Ele não ia fazer isso Mentirosos Mentirosos Mas eu Dei a minha palavra E fiz aliança com vocês Vou manter Mas vocês são mentirosos Vocês vão ter consequência Vocês vão ter consequência Aí Josué disse A consequência de vocês Vai ser a seguinte Sempre vocês vão Rachar lenha para nós E carregar água Para o templo Sempre Vocês vão ser Carregadores de água E rachadores de lenha Mandou fazer Tem que fazer Eles ficaram felizes Está certo Está bom E assim eles moraram Em Israel Todo o tempo Quando foi no reinado De Saúl Que foi o primeiro rei Isso foi muitos anos Depois de Josué Saúl tentou acabar Lá com os gibionitas E Deus ficou irado Contra Saúl E depois Saúl Ficou caro isso Para a família de Saúl Porque Deus não admitiu Tinha uma aliança Quem quebra a aliança Meu querido Está se lascando Está lascando o país A questão da aliança Do casamento Ah, mas eu quero ser feliz Eu tenho direito de ser feliz E vai E aí arrebenta o casamento Arrebenta o casamento Não é só o casamento Você está arrebentando Com a vida dos filhos Com a vida de netos Com a vida do país Aliança Não se quebra Aliança não se quebra Por isso que uma pessoa Que faz uma aliança Com o diabo Está frito É difícil sair Porque a aliança Não se quebra Quando ela é quebrada Quebra muita coisa junto Quem faz uma aliança Com o satanás Ele pode sair Pode Mas vai sofrer Muito Família vai sofrer muito E esse sofrimento Pode durar muito Porque tinha uma aliança Com o diabo Aliança É uma coisa Que não se quebra Por isso é melhor Pensar bem Antes de fazer Agora Fala assim Ah, eu não quero me casar Porque eu não quero Assumir esse compromisso Está vivendo junto Está fazendo sexo Está dormindo junto Ao invés de chamar Namorado Chama namorido Você sabe o que é esse assunto Tem aliança Acabou E é aliança de sangue Essa questão é séria Sim E ela vai permanecer Tá Ela vai permanecer Porque não tem como Desfalar o que Deus falou Ah, mas o governo Desfalou Na Europa Tem muitos países Que aprovam Eutanásia Aprovam Aborto No Brasil Não se aprova legalmente Mas se faz Entretanto Matou A lei Autorizou Mas ele está matando Do mesmo jeito A lei autorizou Matar Assassinar Mas a lei Não consegue dizer Não tem mais culpa A lei Não consegue tirar a culpa Pode tirar a cadeia Mas não tirar a culpa Entende? Então Josué Um homem de Deus O nosso tempo já se foi Mas eu quero terminar dizendo isso Josué Um homem de Deus Era mesmo Um homem de Deus Sempre foi Morreu o homem de Deus Mas ele cometeu erros fortes Como esse Isso foi um erro forte Estúpido Um erro que teve consequências Até hoje tem Porque aquele povo Está assimilado Até hoje Então até hoje Tem as consequências Mas Deus transforma Os nossos erros Em benefício Você sabe de onde Vem o adubo? O adubo vem do esterco Do estrume do gato Estrume é transformado Em adubo Orgânico Perfeito É o esterco Cocô de vaca Esterco adubo É meu querido Deus transforma as coisas Na sua vida Como já transformou na minha E vai transformar muito ainda Deus é tremendo demais Por isso que eu te chamo Para vir entregar a sua vida A Jesus Vale a pena Vale a pena agora E vai valer a pena Depois Vai valer a pena Você poderá cantar Cada música Valeu a pena Ou vai valer a pena Amém? Vamos orar Vamos encerrar Nosso programa de hoje Graças Que grandes coisas O Senhor tem feito Por nós Mesmo quando não merecemos O Senhor Ainda continua O mesmo Obrigado Em nome de Jesus Amém Amém Deus o abençoe Fique na paz Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa Meu amigo Que se acha no vale